Valendo! Decidida, porque eu gosto de corte curtíssimo, né, Vá? É. Pra raspar, Vá? Não, pra ir raspar. Essa aqui nós vamos fazer já um corte curto na versão, já verão, 2012. Então vai ser um corte tecnicamente na parte inferior. Vai ser uma linha reta degradada. O alto da cabeça está nunca mantendo essa frente mais uma vez. Vamos fazer uma barra, né? Vamos fazer uma barra, né? Muito reta. Muito reta. Uma barra, né? É. É. Não tem um cinto louco, mas eu posso ficar de vocês dentro desse cabelo. Já pensava no seu verão, tá bom? Vamos só do outro lado. 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 Vamos lá. Vamos só do outro lado. Eu ia amar. Acho que é o meu emprego do sonho. Vamos lá. 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 Vamos lá.